Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a disciplina no momento de pressionar o quarterback. Como que nós, quanto defesa, seja um DL, um linebacker ou um defensive back, precisamos proteger a nossa lane de perseguição e não abandonar o nosso espaço para assim não permitir grandes scrambles do quarterback. Que ele saia do pocket e consiga correr com a bola e ele mesmo ganhar jardas. Nessa situação nós vamos ver a defesa utilizando um stunt aqui na parte esquerda, onde o defensive tackle vai para fora e o número 7, que está alinhado com o edge, vai vir para dentro. Mas esses dois jogadores, mesmo realizando um stunt, vão precisar manter a sua disciplina. Nesse caso o defensive tackle vai ser o cara responsável por evitar um scramble por fora, caso o quarterback tente sair para a direita do ataque. e o número 7 vai ser o responsável por evitar a possibilidade do quarterback escapar por dentro, pelo meio do pocket. No lado direito da defesa a gente vai ver o edge indo por fora e o 91 aqui, o nosso nose tackle, indo por dentro. Então esses dois jogadores vão ser responsáveis por garantir os seus espaços. Se o QB tentar ir por fora, responsabilidade do edge. Se ele tentar vir por dentro, responsabilidade do nose. Então assim a gente cria quatro lanes, quatro jogadores que vão ser responsáveis por impedir uma possibilidade de corrida do quarterback. E naturalmente esses caras vão tentar comprimir o máximo possível o pocket e chegar até o quarterback para conseguir o sec. Porém, não é o que acontece nessa jogada. Vejam como o número 7 realiza o stunt, porém ele vem muito para dentro. Ele é varrido da sua lane. No momento que ele realiza o stunt, nesse ponto aqui, ele ainda está na sua lane. Vejam como nesse momento a gente tem uma pressão coordenada. A nossa defesa está indo para cima do quarterback, está tentando chegar até ele. Mas se ele tentar sair para a direita do ataque, nós temos o nosso DT que foi para fora. Se ele tentar sair para a esquerda, a gente tem o número 97. Nesse ponto aqui, se ele tentar vir para dentro, nós temos o 91 e o número 7. Então, nesse momento, as nossas lanes estão sendo protegidas. Porém, no próximo segundo da jogada, o número 7 deu dois steps para dentro e o right guard acabou selando ele, fechando ele, varrendo ele para o lado oposto. Consequentemente, vejam o espaço que se cria aqui. Como esse número 7 saiu da sua lane, ele foi jogado para dentro, isso criou uma avenida para o quarterback. E se o quarterback for móvel, ele vai facilmente conseguir encontrar esse espaço e escapar da pressão dos demais jogadores. Vejam como o 91 aqui, o nosso nose tackle, está ganhando a sua batalha contra o left guard e aí ele chegaria naturalmente no quarterback. Então, se o nosso número 7 não tivesse sido varrido, ele estaria bem nesse espaço onde o quarterback vai correr e naturalmente ele fecharia e aí o 91 conseguiria chegar e conseguir o sec. Como ele foi varrido, ele não teve a disciplina de manter a sua lane de perseguição, o quarterback identificou a pressão chegando e aí guardou a bola e correu, conseguindo um grande avanço aqui para o ataque de LSU.